Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou fazer uma reedição de um vídeo que fez muito sucesso aqui no canal, aonde eu mostrava as 5 melhores luvas de até 150 reais. Porém, esse vídeo agora é de outubro de 2020. Você que está vendo o vídeo hoje vai poder aproveitar todas as ofertas que eu vou mostrar nesse vídeo. Porém, se você estiver vendo esse vídeo daqui a algum tempo, pode ser que algum desses modelos não esteja mais disponível. E aí, está interessado no vídeo? Antes de contar para vocês quais são as 5 melhores luvas de goleiro, roda a vinheta! Muito bem galera, se você chegou agora no canal e ainda não me conhece, eu sou o Eduardo Brás. Eu sou goleiro amador e também colecionador de luvas. Eu tenho dezenas de luvas de goleiro e é baseado na minha experiência em luvas que eu resolvi fazer essa lista de quais são as 5 melhores de até 150 reais. A galera me pede muito esse tipo de vídeo. A galera não quer gastar muito dinheiro, mas quer comprar uma luva boa. Então pessoal, aproveitando esse valor, 150 reais é um valor bem baixo para uma luva. E eu escolhi realmente luvas boas. Todas as luvas que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo são luvas com palma em látex natural. Ou seja, são luvas que tem gripe, que tem uma construção bacana, que tem uma durabilidade interessante também. Então galera, fica comigo até o final. E por favor pessoal, deixa aquele like no vídeo porque ajuda muito o canal. E se você não é inscrito, se inscreve. Combinado? A gente tem aqui muito conteúdo bacana para goleiro. Temos review de luvas, temos treinamento de goleiro, temos jogos e muito mais galera. Então fica comigo até o final porque o vídeo está imperdível. Bom galera, pensando na segurança e na facilidade para comprar, todas as luvas que eu vou mostrar para vocês, vocês encontram no site da Netshoes. A Netshoes não está patrocinando o vídeo, mas é um site extremamente confiável e fácil de você fazer a sua compra. E eles entregam em todo o Brasil. Por isso que eu escolhi pesquisar as luvas apenas na Netshoes. Beleza? E detalhe, se você compra na Netshoes, você tem a certeza de estar comprando um produto original. Galera, todas as luvas que eu escolhi aqui, eu escolhi pelo tamanho 8, 9, 10, 11. Porque muitas luvas que você encontra em promoção, quando você vai ver o tamanho dela, normalmente é uma numeração pequena, numeração 5, numeração 6, que não vai servir para um adulto. Então, eu procurei selecionar essas luvas em números que as pessoas mais usam, como 8, 9, 10 e 11. Tá bom galera? Então, hoje, outubro de 2020, eu encontrei esses modelos nessa numeração. Beleza? Vamos lá então galera, estou aqui no site da Netshoes. E a primeira luva que eu vou chamar a atenção aqui de vocês, é esse modelo aqui, a Clone Phenomenon Negative, da marca HO Soccer. Essa aqui é uma luva bem interessante, e ela tem um preço muito interessante, apenas R$ 129,90. Eu vou procurar variar, principalmente a questão de cortes, para você ter uma opção de escolher o corte que você mais gosta, e também de marcas diferentes. Então, eu vou escolher uma luva de cada marca. Por exemplo, representando aqui a marca HO Soccer, que é uma marca espanhola, já bem conceituada, a gente tem esse modelo aqui, que é o Clone, no Phenomenon Negative. Olha só, uma luva, para quem gosta de palma negativa, aquela palma bem justinha, que dá um contato legal com a bola. Essa luva aqui é muito, muito interessante galera. Ela tem uma palma boa, uma palma que tem gripe, é látex natural. Ela tem gripe, que é uma coisa que a galera quer. E tem preço, tem uma construção bem interessante. Dá uma olhada no dorso dela aqui. Bem interessante mesmo. É uma luva que tem um custo-benefício muito bom. Eles têm todos os tamanhos, 8, 9, 10 e 11. E ela é vendida pela HO Soccer e enviada por Netshoes. Isso é muito bom quando ela é enviada pela Netshoes. Porque você costuma ter frete mais barato, você costuma também ter promoções. Então, é bem interessante a gente pegar esse tipo de oferta. Então, acho que a primeira luva que eu recomendo aqui, dentro desse valor, é essa HO Soccer. E legal também que eles têm outras cores desse mesmo modelo. Deixa eu ver se aparece aqui. Olha só, essa amarela aqui, bem bonita essa aqui. É a mesma luva, porém na cor amarela. Está bem bacana mesmo aqui esse modelo. Corte negativo, essa aqui está sensacional. Vamos para uma próxima aqui agora. É da marca Poker. A marca brasileira bastante famosa no mercado. Eu trouxe aqui o modelo Poker Speed 4. Que é um modelo que também está com uma construção bem interessante. Olha só, é um dorso com várias peças de látex. Essa aqui já vem no corte flat. E a palma que ela usa é a palma SSG. Ou seja, é uma palma super soft. Muito utilizada pelos goleiros profissionais da marca Poker. É a mesma palma daquela luva Champion 5. A luva mais famosa da Poker. Aquela luva toda branca. Então eles usam a mesma palma, o SSG. Então é uma luva que tem um látex bom. Tem grip, tem uma durabilidade também. E se sai bem. Tanto em gramado seco, como em gramado molhado. Essa luva você encontra também no tamanho 9, 10 e 11. E ela tem algumas cores diferentes. Porém as cores, ela dá a diferença no preço. Está vendo só? A azul já é R$210,00. A preta R$169,00. E aqui a gente tem a cor, essa azul escura aqui R$189,00. A que está em promoção é essa laranja que particularmente eu gostei da cor. R$147,90. Também é uma opção muito boa. Está bom galera? Vamos então agora falar da Reuch, pessoal. Olha só que interessante. Olha o preço que está essa Reuch. Essa aqui, ela tem a palma SSG. Também, como a outra que eu mostrei, a Poker. Essa também tem uma palma SSG. É um modelo Cerator Classic. Uma luva também em corte flat. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver dela aqui. Eu acredito que ela deve ter 3mm de látex. Ou 3,5mm, alguma coisa do tipo. Então, e o legal galera, é que ela está em uma promoção. Ela está bem menos do que R$150,00. Ela está R$109,00. Ela tem no tamanho 8, no tamanho 9, no tamanho 10. Todas elas estão saindo por esse preço de apenas R$109,00. Para você ter uma Reuch, que é uma marca conceituada, uma das melhores do mundo. E você vai ter uma Reuch. E esse modelo aqui, você tem também em outras cores, né? Tem esse amarelo com azul. E tem também a vermelha. A vermelha, tamanho 8 apenas. Está apenas R$99,00. Então, também outra luva que vale a pena aí dentro desse time. Agora, a questão assim, por exemplo, que eu vejo de vantagem até o momento. A HO Soccer, ela tem uma construção melhor. Essa luva aqui, essa Go Soccer, essa Poker, elas tem uma construção melhor do que essa Reuch. Que é uma Reuch de entrada, né? Que eu mostrei para vocês aqui. Porque como você pode ver, a cinta dela é bem simplesinha. Ela não vai ter o mesmo ajuste aqui no pulso do que aquelas outras luvas têm. Mas ela está custando bem mais barato. Se você está com a grana curta, você pode ir nela também sem problemas, tá? Agora, vamos para aqui, para ombro. Eu encontrei aqui essa ombro, que eu achei uma luva interessante também. Embora ela também seja no corte flat, ela me parece ter uma construção bem legal. Ela tem um dorso em material sintético, né? Para garantir bastante durabilidade, né? Ela tem uma área de respiração. Ela tem um whole finger aqui no dedão, que eu achei bem legal. Ela tem, parece que uma cinta muito bacana também, né? E ela também utiliza látex natural na palma. O corte dela é muito parecido com o da Reuch, né? O flat dela, né? E é uma luva bonita. Achei legal esse preto e branco. Ficou bem legal. Combina com o uniforme fácil, né? E ela tem no tamanho já 9 e 10. Tá bom? Então, eu acho que é uma boa pedida também, né? Já que o fabricante diz que a luva, eu não conheço, tá? Não usei ela. Mas ele diz que é em látex natural. E diz também que a luva é boa para clima seco e clima molhado também, né? Clima úmido. Então, acredito que seja uma luva muito boa. Agora, vamos passar para a outra luva que eu achei muito interessante o preço. Porém, ela está um pouquinho acima de R$150,00. Ela está custando R$159,99. Mas eu queria deixar uma dica para vocês. Todos os produtos que você vê escrito aqui, ó. Vendido e enviado por Netshoes. Sempre você consegue utilizar cupons de desconto. Você vai no Google e coloca lá, cupom de desconto Netshoes. Aí você vai encontrar 5, 10, às vezes até 15% de desconto. Aí se você utilizar esse cupom de desconto, essa luva vai sair menos de R$150,00. Tá bom? Então, deixa eu falar para vocês aqui por que eu gostei dela. Primeiro, claro, pela marca, o Sport, né? Uma dispensa apresentação também, uma das melhores do mundo. Esse aqui é o modelo Soft Ground. E ela também tem o dorso em material sintético, né? Látex sintético. Para ter uma boa durabilidade. E ela tem aqui o corte Whole Finger, né? Para se ficar realmente diferente. Para você que gosta de corte Whole Finger, que é esse corte que abraça todos os dedos. Eu acho essa daqui uma ótima opção, tá? E ela tem também a palma Soft, né? A palma de látex alemão, 100% natural. Então, é uma luva que vai ter gripe, né? Você vai poder jogar com ela qualquer tipo de partida. E aqui, esse modelo aqui, ele tem no tamanho 8 e 10, né? Se você usa 9, não tem no seu tamanho. Aí eu te aconselho a pegar, talvez, o outro modelo, né? Não esse daqui. Porque, se eu não me engano, a forma dela é certinha. Ela não é uma forma apertada, nem uma forma larga. Tá? Então, eu sugiro você pegar a sua numeração mesmo. Então, é isso, galera. Essas foram as luvas que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, pessoal. E comenta aqui embaixo também, qual luva que você achou mais legal, mais interessante, dessas 5 luvas que eu mostrei para vocês. Beleza? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Fui!